Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar. Infelizmente perdeu a vida a atriz Noemi Gerbelli, cujo um dos seus últimos papéis mais lembrados foi a diretora Olivia, na novela Carrossel, que foi represada algumas vezes pelo SBT. A notícia foi dada pela sobrinha da atriz, a também famosa e atriz Vanessa Gerbelli, através de uma rede social. A Vanessa escreveu o seguinte, gente, certas dores são mudas. Hoje se for essa pessoa tão importante na minha vida, abriu os meus caminhos para o teatro e foi em muitos momentos da minha juventude uma mestra, uma protetora, Noemi Gerbelli, atriz paulistana, minha tia, fique com Deus e com os anjos. Só para trazer a informação, gente, que até o momento ainda não há a confirmação da causa da perda dessa grande artista. Agora a gente vai terminar então com imagem dessa famosa, a Noemi Gerbelli, que para sempre vai ser lembrada pelo seu talento. Te encontro na próxima conexão.